E aí Tá bom? Bora, Lucas Tá bom Tá bom, gente Tá sem tração, gente Ele não está fechado, hein, Lucas Ele não está fechado Vai chamar, ganha a dor da chamada dele Desceu, desceu Atenção Masculino, faixa preta, adulto 69 quilos Felipe Silva, Cícero Costa Diego Santos, Aliança Jequiel Amorim, Grês de Barra Vai aparecer a área de premiação Felipe Silva, Valor da Academia Cícero Costa Diego Santos, Academia Aliança Jequiel Amorim, Academia Grês de Barra Conhecer a área de premiação Boa, boa, levanta ainda Boa Vai cá Agora, agora tá de carro Vamos Vai de carro, Zé Deixa não Deixa Sai dele e faz a cruzada, Lucas Bora, bora Bora, bora Vantagem, professor Cadê a vantagem, professor? 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 Isso aí No par, não Mario Bora, vamos Cadê a vantagem Parna, Vamos trabalhar, Jack! Pega na brs. Agora vai, virla praёta, virla pra Арte go. Vai, virla pra nós! Congressionalmente e atomizaram! Intelligence110. Quem é? Aguenta aí! Vem, Paulo, vai para entrar! Vai na boca, é? Aê! Aê! Põe! Fora! Fora a cabeça! Pega ele e bota! Bora, cabeça! Bola, cabeça! Isso aí! Vem sair, Tio! Não quero que você! Não, Tio! Não, Tio! Vamos deixar tudo aí, Tio! Bora! 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 Vai na tua! Vai na tua! Vai! Vai dedicado! Bora! Bora! Bora, Tio! Aê, moleque, vai! Vamos! 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 Não tem essa vantagem aí! Bora! 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 A hora é essa, Tio! Bora! Sobe! 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 Bora! Ei! 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 ���! Ei! Ei! Entra! Ei! 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 Você, vamos! Vamos jogar ele agora! Esse cara não quer ser nada, não quer ser nada Isso é uma foda, é uma foda Vantagem, vantagem Vai buscar ele, vai buscar ele Vai buscar ele, não dá Um minutinho de agora Não vai você, bora Deixa ele chamar ele a fechar não Não conseguir o que ele quer . 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 Um tempo, professor Esse é uma febra, esse é uma febra . 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 Vem cá, vai buscar agora, vai! Vai buscar, vai buscar! Não deixa o poder estranho agora! Ele quer pulhar, ele quer pulhar! Vem cá, vai! É só essa daí! É uma chegada! Alvança aí, Lucas! 20 segundos, Jack! Bora, é agora! Passou! 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 Passou!